Sobre a mesa, o requerimento de votação em globo dos projetos de lei do Congresso Nacional com parecer da Comissão de Orçamento é salvado o PLN 30 de 2016, o qual será votado nos termos do projeto e o PLN 33 de 2016, o qual será votado com acréscimo do adendo. Em votação, o requerimento na Câmara de Deputados, as senhoras e senhores deputados que o aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Em votação do Senado Federal, as senhoras e senhores senadores que aprovam e permaneçam como se acha, aprovado. Passa a votação em globo dos projetos segundo o sentido parecer. Em votação na Câmara de Deputados, as senhoras e senhores deputados que aprovam e permaneçam como se acha, aprovado. Em votação do Senado Federal, as senhoras e senhores senadores que aprovam e permaneçam como se acha, aprovado. As matérias, boa ascensão.